Hoje não é dia de sessão ordinária na Câmara Municipal, mas o plenário ficou cheio durante a manhã de visitantes bem especiais, que daqui a dois ou três anos vão ser também eleitores. Eu espero saber um pouco mais do trabalho deles, afinal é eles que nos governam e governam a cidade, né? Eu espero aprender bastante coisa, né? Porque a gente tem pouco contato com as pessoas daqui mesmo. 90 alunos do nono ano de um colégio particular de Ponta Grossa visitaram hoje a Câmara de Vereadores. Para quase todos, foi a primeira vez no Legislativo Municipal. Ah, eu acho que eles tinham que investir mais nisso e não estão investindo, eu não sei. E é exatamente isso que os alunos vieram fazer hoje aqui na Câmara de Vereadores. Saber como o nosso dinheiro está sendo gasto e, principalmente, como o poder público organiza as contas do município. Contas que, se forem bem planejadas, podem melhorar o futuro de todos nós. A gente vai ter que investir nas coisas agora, porque aqui pra frente vai ser mais complicado entrar em tudo, no estudo. E a verba de agora vai ajudar muito a educação futuramente, eu acho. Os estudantes fizeram perguntas aos membros da Comissão de Finanças da Câmara de Vereadores, que explicaram passo a passo como é feito o orçamento da cidade. Seja prefeitura sutiliza, pra ver a outra vai gastar o dinheiro.